Música Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Feminíssima E é claro, nós estamos abrindo o programa aqui na Nerto Que vocês conheceram na semana passada E viram o quanto essa loja é bacana, não é gente? A Nerto fica aqui no Shopping Iguatemi Quem entra pelo acesso J E quem está passeando no Shopping Tu vê a Fórum, a Animale E do outro lado, do ladinho da Champanharia Natalíssima Música E é por aqui que a gente vai começar Eu estou com a Bianca, que é diretora criativa da marca Muita coisa bacana, não é Bianca? Muita coisa bacana Estou muito feliz de te receber de novo aqui Ai, eu é que estou feliz E estou feliz assim, de usar a roupa de vocês Estou adorando usar a roupa da Nerto Hoje eu estou com essa calça aqui Que eu estou completamente apaixonada por ela Dá um calor, mas eu não resisti, botei E a cor? Eu não estou nem sentindo calor Mas claro que não, é coro Gente, nós separamos algumas peças Como nós falamos na semana passada A da Nerto tem um lado da loja que é 99 reais Confecção própria Por isso que eles conseguem trabalhar nesses preços Qualquer peça é 99 reais E a gente separou alguma coisa de couro também Para mostrar para vocês Vamos começar pelo couro, Bianca? Vamos! Bom, eu vou começar por essa jaqueta Que também, assim, eu sou suspeita para falar Porque essa aqui eu tenho E eu amei ela de paixão Ela é metalizada E ela é assim, ó Quase que um bomber estilizado, não é? Isso É uma forma clean de tu usar o bomber Não, ela é chique Isso Ela veste maravilhosamente bem Tanto que eu peguei uma dessa E peguei aquela verde militar Que eu achei linda também E que com certeza eu vou usar muito Bom, outra peça de couro que nós separamos Que eu acho que também é um coringa Sinto dizer que eu também tenho Tem É tão bom, né? E fica maravilhosa Eu adorei Que são as t-shirts de pelica Que tem várias cores E se não tem Se não tiver na loja Já tiver vendido Dá para encomendar Dá para encomendar Isso até aconteceu Tenho que dizer Foi maravilhosa a resposta do programa Essa é a única peça que a gente tem hoje na loja Mas já estão sendo produzidas outras, gente E muito mais outras cores E tem outras cores E eu separei Essa jaqueta aqui Essa aqui eu ainda não tenho Mas eu achei ela linda Porque eu adoro esse caramelo Eu acho que o caramelo é uma cor que vem muito agora E o caramelo entra com tudo, não é? Ele entra com bordô, ele entra com marrom, com preto, com marinho Ele é um neutro É um neutro chique Chique E para fugir do preto e do branco E adoro esse matelacê aqui da manga Que eu acho que deu um charme todo especial Bom, essas são as peças em couro E agora a gente vai mostrar assim Os super achados por R$99 Começamos por aqui Então O mesmo modelo de jaqueta em couro Só que em suede Em suede, vai na máquina Maravilhoso Olha que linda, gente Que lindas Tem preta também, não é? Tem preta Tem essa Ela é o mesmo corte Só que R$99,00 Dá para acreditar? Não dá Não é nem o preço de um presente Tchau